Bora 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 É lá em cima que a gente tinha que ir Vai Segui Ah, essas missão roxa viu Nossa, isso aí não acaba não Ah, é aquela que nós faltou, né? Lembra Nossa, isso aí não acaba não Não, já acabou ela Só que deu outra Hum Eu sou a pessoa em cargo da Gildade Adventurers E ela não é feio, meu Deus Esse é feio Deu um negócio muito louco aqui Deu? Deu? Pera aí Não, não deu nada louco não Aqui ó Deu não Ai, travou, voltou Deu não Deu não Cuidado que eu nem sei qual que é E minha village Já foi Já foi Hum Será que você colocou aqui Esse brilhinho lá Vai parar daqui a pouco também Você tá carregando a cidade O jogo é assim mesmo Olha lá Vem aqui ó Deixa eu ver os mais Ah, vou ver mais pouco porra nenhuma Se quiser ver eu espero Alcançou? Ai pegou só os dali ó Ah, eu ouvi que eles cobram a sua comida Hahahaha Hum Tô parando que a cidade é grande amor Ai tá renderizando tudo sabe Hummm Tô pegando? É Ah, entendi Ai Tem que pôr que um para então É Agora Tô ouvindo sua voz Beleza Nossa Lá do outro lado Tô ver Vou olhar os marcos Eu não resisti Hahahaha Qual que é esse mapa mesmo? Gritos Distrito Empresarial Aqui ó Tem um aqui Tem só um aqui Daí a gente tá vendendo Então vamos lá Pegar uma cocô Aqui Por aqui Por aqui Deixa eu olhar de novo Não Tá do lado Aqui ó Debaixo aqui Não Valeu amor Bora Pirulitex Tô aqui Ai amor Gosteada Tem pirulito Agora no meu serviço eu tô Eu tô lá Hã? Lá do meu serviço eu pego também tô lá Nossa Pô que que é isso menino? Ai gente Nós somos criança de 10 anos Estou viciado em doce Muito Acho que só tinha aquilo ali e acabou aqui Estou viciado em você né? Você é um docinho Estou assim de coco Ativa o portal antes Ativa o portal antes Tá Beleza Opa 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 Pronto Opa Aperta no dois Tá foda-se Vamos Tá foda-se Olha aqui já deu Isso aqui não é né? É o Tomar Hum Demora o meu O meu Sabe que Ah Bebê Ah legal Ali que é a missão roxa Chegou ainda não Ali que é a missão roxa Ali em cima Tudo bem E o Comandante de Vela Oxa Cadê É Pra lá também Andando Mas esse mapa que não vem entrar é novo Hummm Podia ter mudado minhas runas Podia ter mudado minhas runas Ai deixa O que? Podia ter mudado minhas runas De skill viu essa aqui tá ruim poupar eu só contei um negócio aí ó aqui tem missão roxa também eu tenho infelizmente welcome to rania the village of adventurers need any help find by me with my skills I can get famous in no time eu não sei o pai não perdi depois e deve ser marcou aqui é quanto olha você pegou isso aqui vai pegar eu peguei não foi pegar não pegar como é que você quer de ter uma coisa não sei o que ainda e tem a cor que eu vou pegar esse aqui quando você olha você pegou no que tem viu então tá de marcou aqui também tem dois aqui três aqui não é só ali é então de um canto tá e agora escutei é o seu cachorro mesmo só que eu assustei é uma qualquer aqui ó opa virando ali na padaria atravessar o mapa que é isso gente que é que essa rana tá arrumando é doida mesmo doida honra como é que ele vai ver no castelo o portal e em três marco ali embaixo ponta merda e tem um aqui também nossa pegar ó por aqui ó ali aleiam o já malém o nya em mim Manoerem me a chegando o senhor王 strong oran e me deus o you here to se de guild mass o vai amor agora é o mapa lembra-me não é para o seu mapa o dia em frente E aí e não acaba essas missão rox que é foda Pera, tem um trem aqui dentro. Tem mais um pouco? Não. Eu ouvi que você ajudou meus membros de equipe, no Port Crona. Capture a espécie. Não é jeito. É o Geram que você está falando. Eu estou muito confiante, meu irmão. Mas você até sabe onde aquele espécie foi? Quem? A balan com a mão esquerda. Pera aí. Tem algo aqui, ó. Não. Tem ó, viu? Nossa, tá longe. Eu vou pegar aqui primeiro. Depois eu volto aí, porque eu já estou aqui mesmo. Agora você pega e eu pego aqui. Eu não devo dar certo. Eu quero estar aqui. Bem-vindo para a Aventuras, Guilde. Eu devia ter apertado aqui, né? Que as maioria conversa aqui direto. Eu não tenho a sua signatura, mas deixa eu arrumar meu trabalho. Eu vi a lista de trabalho. É, conversa ali, conversa aqui, conversa ali, conversa aqui. Conversa ali, conversa aqui. Essa roxa pediu para ir aonde? Onde é que é isso? O mapa não marca. Achou o gordinho. Espera aí. Mas sei o que que é. É, vai lá fazer dela. Eu vou ter que acessar esse aqui no YouTube. Vou ir lá na azul. É. Tá. Esse jogo seu espanhol, tá me fodendo. Por que? Talvez dê a olhada o seu, digitar. Ah, você fala para olhar o... Ai, my God. Mas espanhol é mais fácil, depende de tudo. As palavras, a maioria é até português. Algumas palavras. Nossa, olha onde que é que tá. Depois aqui, conversa ali, conversa aqui, conversa ali, conversa aqui, conversa aqui. Eu tenho que ir aqui tudo agora. Aí sai. Nossa. E tem que entrar na dungeon. É para fazer dungeon. Ah, é? É. Espera aí, não deixa aqui, ó. Isso é terrível. Agora, amanhã, na marca. Caraca, sei lá o que falar. Eu não posso trazer. Eu tenho que ter feito. Todas as pinturas no Porto Krona foram mortas para você. Tirei sem querer. Esses que tá assim, ó. Dessa cor mais amarela. É porque o cara tá falando de longe. Não tá perto assim. Ah, entendi. Eu vou ter que ir lá em cima. Esperar o... Ah, já deu. Eu vou ter que ir lá em cima agora, pegar. Eita, teleporte. A gente tem que ir na raid. O que é raid? É dungeon, que é as dungeon lá de boss mesmo. É a primeira do jogo mesmo, assim, que começa de verdade. A gente tem que ir lá na cidade que nós tava. Ai, minha filha. Conversação. Tirei. É nós contra os jogadores. Nossa, mesmo? Agora vai ser só assim. Misericórdia. Só que não vai ter discórdia. Isso que é ruim. Podia dar um jeito de apertar não sei o que pra pessoa entrar. Seria legal. Acho que tem. Eu vou continuar. Legal. Olha o teu de missão que apareceu. Nossa. Vou pegar. Vou pegar isso aqui. Meu Deus. Mais missão. Essa aqui não tá dando pra pegar? Não, a gente tem que pegar duas vezes. Aí agora eu tô pegando as missões pra ver se vai dar. Tem que acabar a azul primeiro. Vai dar não, né? Tô pedindo pra acabar a azul primeiro. Ixi, xixi, xixi. Deixa eu ver. Você pegou todos ali? Pegou, né? Pegou essa aqui de baixo também? Peguei. Peguei todos esses. Oh. Meu Deus. Muita missão. Muita missão, mano. Vamos pegar os macos ali embaixo. Não, e abre o outro ali pra pegar. Eu vou entregar isso aqui, ó. Entregar não, né? Eu quero ir para a ajuda, mas... Você é um dos aventurer's guild? Nós precisamos de ajuda. Bora lá. Era aqui, não era? Era dois Será que tem que pegar? Tá longe? Bala a tenda Tem um tequio de bala a tenda também Tá, vou ir agora Você sabe onde tá aqui, né? Ah, ele vai dar a tenda, tem nem como errar Ah, é pertinho É pertinho também Parece que tá longeão Só dois, quer ir? Uai, check, falcham, bilhetinho em board Tal que com o Gadeu Uai, espera aí A missão é azul que não tava dando Vamos lá, tem alguma coisa errada A gente tava lá Nossa, eu vou até agora Você tá parada Eu tava lendo Pode ler e andar Ai, eu vou ir a caminho Certo Falando tal Que com o Gadeu Conversar com ele Entendeu não Não tá? Pra conversar? É E o Mochi Fini E onde é pra ser série Aqui ó Deixa eu ver se vai tá O meu É, não deu não Aqui ó Classificações para entrar É, achar um vista Só que o mestre tem que vir aqui Qualificações to enter Qualificações to enter Montanhas de Feznak Vou ter que falar com o Gideon Gideon é ele Já falou O mestre do Grêmio Que é da cidade Depois de completar a missão Esse aqui é depois de completar a missão Primeiro tem isso aqui ó Tem um Não é não completar a missão ainda Só depois que eu completar Vou falar com ele Que é isso? É Charlie O visitado Tá bom Montanhas de Feznak Será que é isso aqui? Nossa Onde que é Feznak? Aqui Nós temos que vir aqui ó Mas tem que vir aqui ó É Tá vendo aqui Nossa Você já viu Eu vou Você tá onde? Nossa Você já tá aí Tá eu vou lá Não Você tá aqui Vai Eu pensei que era você jogando Você acredita Eu quero a vida Vai Eu entendi amor Nós tem que ir aqui primeiro Pra depois Quando a gente completar aqui Conversar com esse cara Senão não vai ter como Agora completar a missão não Aperta aqui E aperta aqui Que? Volta aqui pra cidade aqui ó Clica aqui Clica 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 aqui Não Clica aí Não bem Nós um Teleporta Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Pra meio Aperta aqui Aqui Aperta aqui Aqui não tem cidade Nós quer Nem aqui não Depois ela vai voltar pra cá Aperta Aperta o cavalo Acho que você nem precisava Vim Só eu dava Não vai dar Se nós sair daqui Eu acho Cadê Encaixar um bicho Fazer uma donja Ai fechei o youtube Puta merda Vai nos últimos vídeos Onde é que é Tá lá na bandeira vermelha Negócios É Tava aqui Estranho aqui Tem isso aqui Tem Eu vou com as bandeiras vermelhas ali Isso aqui É E olha os boas Olha Abriu isso aqui no meu Nesse aqui Nesse aqui Esse aqui Pode ir Os itens que vai dar Tá vendo Pode dar Aqui Aí Deixa eu ver se a gente tem item Uma item level 258 A gente precisa de 300 Não vai poder fazer Não vai dar Não podemos entrar Não adiantou nada A gente tem que ter 302 itens Pra fazer essa missão Mas tem quanto? Cadê? Aperta P Aperta P Tem que ter 302 itens Tem que ter 302 itens Assim que é diferente Essa aqui A6 Tá vendo? Então clica É uma missão pra pegar ali No meio do caminho Podia ter trocado meu negócio de skill Deixa eu ver Deixa assim mesmo Foda-se Agora os bichos Tá ficando difícil Você tá andando pro lugar Que não tem nada a ver Tá vendo? Eu cortei aqui sem querer Porque eu mandei um 9 aqui Tá vendo? Um 9 nada a ver aqui Eu cortei um 9 Pra chamar o cavalo Vem, 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 vem Dá pra você conversar e andar Agora Você vai ter que pegar Que as cachetas E entrega Tem 3 caminhos pra nós ir Só que da missão Que você falou É do lado esquerdo ali, né? Hum Eu tenho que dar um nome Acho que sim Pegou essa daqui Como a gente pode ser tão heartless? A completora Só isso O que tem que fazer essa nossa? Meu Deus Amor do céu Velho Até hoje Deixa você pensar Pra pegar o trem Trazer ali O verde pega Vermelete Esse ali, ó Tem um coelho aqui Pra caçar Tem coelhinho Matei coelho Cadinho Pra ocupar profissão, né? Tem que pegar Tem plantinha aqui Ah, não posso pegar ainda Sacanagem Minha aqui, eu posso minhar? Posso Desculpei de level de minha aqui Pode ir Pode ir Pode ir Quando estiver me esperando Ei Você é da A Cidade de Adventores? Alguns dos meus alunos Estão ainda na ilha Por favor, me ajuda Acabou Você tá andando Você podia estar minando Tá vendo? Tô caçando Não tem não No mapa mostra Aí, você não caça Onde que tá no meu mapa? Aí, tem aqui Planta Eu não tenho Olha aqui Você tá lá embaixo Eu vou chegar aparecendo Pra você ver Se tem aqui no meu Olha aqui Agora, por isso aqui em cima Mas eu não tô lá em cima, não Você tá aqui junto comigo Aqui não tem nenhum Nenhum Só três Você tá bom Você tem razão Nossa, tá aparecendo Uma coisa que eu nem posso pegar Ah, deu Uma planta E esses trens É pra pegar duas vezes Sabe, né? E tem uma mina ali do lado Do lado É, eu vi aqui Os merchanos foram raídos Entendeu? Eu digo que nós vamos Separar e procurar eles Que péssimo Apanhando, hein, amor Esses dois bichos aí Já tem meia hora Ó Olha Que isso Ela desistiu Chamou mais Jesus That was terrifying É É Um Planto Aqui, planta que é o principal Porque a Jorginha tá ficando muito atrasada em planta Vamos, amor Pelo amor deus, onde você tá indo? Não tem como Amor, para com isso, vamos fazer a missão? Eu tô pegando cavalo Mas não tem como não com esses bichos me seguindo Então vai pro caminho direto do mapa Vou morrer Parada, olha lá, 10 segundos parada 70 parada, olha lá Ixi, Jesus amado Agora aconteceu certinho Não vou nem falar porquê Vou jogar a copia se quiser Vamos, que eu já tô te esperando Tem meia hora aqui Vamos, que eu tô Meu Deus Vou gente OU Que eu preciso O que é isso? eu não vou entregar vou pegar um planta até se eu terminar tá por então tem que evoluir para dar entendeu eu vou pegar um mineral mas você tem que fazer só quando você tiver adiantada eu tô junto com você só que isso aqui não dá para pegar aqui não dá para pegar o bicho tá te batendo não dá mesmo não eu esqueci que eu tenho que matar os bichos eu nem pegou a missão e saiu vai você apertou ask pelo amor de Deus eu não vou sair daqui hoje não eu vou pegar os 30 essa daí ó eu comecei a errar tudo agora você viu mas eu tava fazendo tudo certinho eu estou estressado que eu comecei a errar não é foi foi já que foi tá fazendo certo tá eu vou pegar um eu vou pegar um eu vou pegar e aí O negócio aqui é de vista Tem planta aqui também Ah não, esse aqui tá O negócio verde ali E esse aqui E esse aqui E esse aqui Essas plantas aí Verde com roxo É essa que vai dar pra pegar agora Oh, meu Deus Alguém Alguém Deixar as peças Matou com a mão Deixei pra vocês Pegou? Deixei 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 Boa sorte encontrá-lo! Você está fazendo bem. Você encontrará-lo, por meio da água na cima do clipe. Eu vou esperar. 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 Qual é você? F5. Jesus! Let's go! Para não entregar a linha do lado Eu sou o Hoken Truba, um Senior Magistrador de Burr Você conhece o Turnark? Você não precisa da minha tela não, sabe o que aconteceu aqui? Só a fumaça descendo Só a poeira de salmão Eita, o que é isso? O cara está me batendo, não consigo pegar a missão O cara está me batendo, não consigo pegar a missão Por que você subiu, você desceu, você subiu? Eu subi sem querer, eu subi errado Errei Meu Deus, Jesus amado de Nossa Senhora Nazaré O que é isso? Opa Você está zoando Faz isso agora não, que eu já estou te esperando Você está subindo, você está descendo, você está subindo Você não mata o bicho, você anda Eu até coloquei a missão sem querer achar que é planta Eu até completei a missão sem querer achar que é planta Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei que level eu tô, mas eu peguei. Eu acho que é o L que olha. É. Aqui. Level que eu tô, gente. Eu tô level 5. Aperta a L que você vai ver. Você tá level 4 ainda, tá vendo? Deixa que eu lá level 10 pra pegar as outras plantas. É porque eu não terminei de pegar aqui. Vou pegar a planta lá. Pode ir. Ih, é missão sozinho. Essa água tá quente não, amor? Tá, mas... Eu levei só a minha. Mas eu vou lá. Mala, meu velho, quente. Quento. Essa aqui tá, acho que tá mais gelada. Tá mais gelada. Sabia que tem gente não pra beber água quente? Quê? Sabia que tem gente que não pode beber água quente? Sabia não. Por quê? Tá na dor de barriga. Hã? Hã? Não sabia. Não sabia. Não sabia. O soldado, né? O soldado, né? O soldado tá pegando essa boca. Oi? E aí, ó, agora dá pra ouvir um tal, ó, quando eu fico pertinho de sua boca assim, igual eu coloquei. Hum... E eu não posso nem dar pra ele paz após a morte. Ai, meu Deus. E aí, ó, agora dá pra ouvir um tal, ó. Não, não. Você tá atrasado, eu estou usando? Não. Não, não. Mas uma ou menos, agora eu dei um trem aqui. O meu irmão tá baixando lá, cara. É o jogo. É o jogo. O que eu tenho que fazer aqui, amor? Ah, bate na pedra aqui, tá brilhando, amor. Ah, um ótimo toque. Fica com seu Z ligado. Não, tá? Se quiser usar Z e Z, você pode usar. Você vê que tem oportunidade de acertar, você usa. Se não tiver, vai andar com ele Quando tiver, usa É da mãe Nossa, eu usei errado De medo, eu sei o R aqui Ué, o mais poderoso Matei o que eu sei Eu errei, final Sabe o que você tem que fazer? O personagem termina a animação Você já vai clicando na outra Ou seja, tipo assim, na parte da B, espera e depois na parte aqui A parte da B já está terminando Você já começa no que, entendeu? É, mas o cara estava... Entendi, o cara estava aqui, aí eu joguei o R aqui E ele estava aqui O R ficou aqui O seu mouse estava aqui É, aí ficou aqui Não pode, tipo assim, você está de frente com o personagem O negócio de fazer antes Está aqui, se o mouse estiver aqui, vai bater aqui Não é porque seu personagem está aqui, você pode apertar o skill Vai pegar, né? Vai pegar onde você está mirando, entendeu? Eu vou terminar Eu espero que eu tenha... E é só isso aqui, terminando Eu não perdi muita vida Você usou poção Eu usei uma poção ainda Eu estou com menos vida que você Sobe Tem que usar Eu vou economizar Ah, mas deixa Vai subir Eu vou deixar lá A minha está 35% Ah, eu estou Tendo pegar o cavalo Ah, agora acabou Agora vamos usar o mapa Vamos clicar O mapa Aí clica lá no azulzinho lá embaixo Como que é? Que mapa? É o mapa, Amy Aqui é a aldeia É Tem que dar uma e3, caminhou Vamos fazer a missão A gente tem que ir nível 300 e... Deixa eu ver se eu peguei algum item Preciso de nível 300 e quanto lá? Eita, ela travou Que ombro era melhor A sequestro? Esse livrinho aí Ah, é mapa, né? Onde você pegou isso? Eu ganhei quando eu fiz um chão Mas agora eu tenho que acabar, eu comecei. Ei, Ruki, eu ouvi que você pegou o espírito... Quem sabia como o Ruki vai ser um veteran de tempo? Então, nós estamos finalmente viajando para Balakar. Eu tenho algo para falar com você. Tenha certeza de que você... playa nesta vez, ok? Como é isso para uma guild, Mark? Você viu? Oh, sem dúvida! Eu quase morri. Esse é elfo? Todos parece que é elfo. O que é que as duas missões ali no mapa? O que é que fazer? Você me dão dinheiro. Você vai para Balakar Mountains? São criaturas! Opa, pera, pera. Opa, pera, pera. Aqui já é outro mapa. E tem que as duas missões ali. Então, uma vai... Qual que nós faz? Fazer as amarelas? Não vamos. Que mexida. Os outros personagens, né? Vai fazer direto ou vai fazer isso aqui tudo? Ou... Opa, direto para os 50. É... Sei lá se compensa fazer todos. Como eles podem insultar essas armas pobres? Igual a gente está fazendo. A gente está fazendo tudo que vê na frente. O que a gente está fazendo. Vamos lá de cima e depois lá de baixo. A esquerda é Fezner Hyder. Tomara que esse mapa seja... Nossa senhora, eu tô... Depois vê que voltar aqui... Ah! Aqui, ó. Não é, é um mapa grandão, velho. Tem árvore aí, ó. Pra cortar. Pega. Puxa. Puxa. Aí, fodeu. Fodeu. Um mapa gigante. Aqui, ó. Pegou outra. Uma plantinha. Pega aí, alto. Tem árvore aqui, vem, amor. Vem aqui, examinar aqui. Ó, deixa eu ver. Ah, já acabou. Então, volta. Conversa. Ok. Vem aí, na frente. Como... Como isso aconteceu? Espera. Esse pool de sangue de sangue. Vai dar outra. Aí, a gente vai ficar nesse mapa forever. Espera. Ó, te falei. Foda-se. O que fazer? Imagina, mas tem que vir aqui depois. Não. Tô apanhando. Vai. Pegou a planta ali? Pegou a planta ali? Não deu nada, bicho. Ele tacou. Peguei. 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 Não, vamos ver. Vou ver. Tem um portal ali, pelo menos. Não. Do me raid da floresta, hein? Não. Não, não. Achei que era coisa extrema, no ar. Eu estou um pouco me fudendo com uma coca, amor. Então vem cá, só ali é pra ativar Acho que lá não tem caminho não Entrega Você... com a guilda? É... tipo uma desculpa Sabe o que é o bom de a gente fazer as azul? A gente tem umas três skills pra prender nova E uma é o especial Se a gente fizer a azul a gente ganha elas Meu Deus! O que está acontecendo? Você sabe, a gente pode ir lá e depois fazer isso aqui também O meu tá voltando Eu vou... lidar com as coisas aqui Com os outros membros de Guilda Ah tá Eu tô andando aqui, aí quando eu nadar um bug, aí eu volto lá atrás Por isso que eu te falo antes aí, pode ser a internet E aí E aí O que que não vai fazer? Vai fazendo essas aqui A gente vai fazer a azul então Ai Porque a azul dá negócio Dá skin Skill Skin não é skill Aqui 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 Que nessa loretta aqui não vai ter a azul entendeu? Devo fazer esse mapa aqui só nas amarelas aparece Só que daqui as itens de profissão Isso aqui Livre de profissão Isso aqui é pra vender depois Quer fazer a azul então? Então vamos teleportar pra lá Pra onde foi? Aqui Vai ter que ir pra cidade Aqui, ó Você não acha melhor jogar sem isso aqui, não, amor? Joga um tiquinho pra você ver Fiz um teste Fiz um teste aí Vamo, amor Ó, por aqui não Lá na Zoom, o que nós vamos fazer? A gente fez o jogo todo até aqui e agora vai deixar de fazer o conteúdo do jogo, amor Não, não Mas você fala do que, da amarela? É, eu vi Ah, mas é pra onde ele faz ela? Ih, começou de novo É o que tem É o que tem Você viu o botão? Ih, não sei Sonhar não, hein, amor Nossa, nossa, que lindo Esses bichos atrás de mim Esse aqui vai ser o sonho Os bichos atrás de mim Tá vendo que as azul? As azul é a principal Pau Oh O que é que todos se tornaram em um monstro? Isso é terrível As coisas não parecem bem na parte da guia Ou seja, um dos seus escravos foi abducado e será que talvez a vida fazer um tá não é lá no mapa lá você não tá no mapa até chamando mais bicho e aí e aí matei num combo todos e aí 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 Vou voar Não gostaria de levar o ritual? Todo mundo lutou com os necromanceres. Mas quando as forças tirantes saíram, nós saímos com isso. O meu é... como que chama? Não tem nome não? Tinha que ter nome. Fica diferente. Moeguinha Pocató. Você veio. Nasci direto. Eu não sei. Depois que você pegou lá de cima, você liga o portal. Você quer dizer aquele louco necromancer? O que eu estou fazendo? A Maldito. A Maldito. A Maldito. Mais. Mais elevador. Eu entendi. Nós podemos usar a Maldito. A Maldito. Esperar né? Fazer o que? Não. Não tem espaço para nada. Anda, 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 anda. Vem. Gostei que você pode jogar fora. Agora. As cartas de mapa. Vai, abre. Abre. Abre o que? Ela está vivo. Para quê? Abre isso aqui. Você tem que encontrar a Luciana e relight a Lighthouse com sua ajuda. Agora, sabe esse papel aqui? Você pode jogar tudo fora. Desmontar? Ah, não tem como desmontar. Não tem como desmontar nada. Isso aqui você pode desmontar. Esses três. Esses quatro. Até esse aqui, ó. Ih, aqui não tem como desmontar. Acho que é para dar o mapa, né? Ah, deu. E... Tem que jogar tudo fora. Esses bilhetinhos. Como que já vai fora? Você pega e vai pular e joga para o lado. Ah, tá. Toda. Um. T nota. T Michaelción. E esse é todo aqui, ó. Tão cuidado lá. Tchau. Tchau. é uma missão de tempo aí ó, você tá com quantos? vamos ver meia primeiro eu sou 37 peraí, pega? meu deus amor tá triste hoje não amou bem eu não posso agora tu pega os trem aí, você não tá pegando tá aí também tem mais um eu tô pegando separado eu acho se você matar aí os drop aí eu já tudo peguei você tá voltando, você vai encontrar nada eu não peguei não, por que que tá estresse enorme? desse jeito, não tem que pegar nada não? você não vai completar a missão você sai o dela a missão de tempo não é, você só anda aí o que que é pra fazer? parar de andar bater, pegar algo ah, vem junto com o seu agora no vermelho o fogo já acabou azul também o fogo já acabou azul também o que dá tempo? ai ai a... 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 a vermelha até hoje? você precisa da luz da luz da luz? eu tenho a luz da luz a mulher ali era tacando um monte de magia nos bichos, você viu? tacando o que? magia vi a mulher do lado, vi a que que era não tacando passei rápido olha lá ela ah ali tem missão amarela ali olha aí pontinha amarela, vem cá amarela o que? peraí é só isso, cara amarela, tá? não vai aqui não entregar não? aí não vai se entregar eu acho olha lá, ó lá em cima mata os bichos não vai vem, vem, vem e aí fica dando essas caixas aí mas né já tem um bilhão delas lá 26 dessa 11 dessa azul o jingle aí pelo menos é coisa boa não tem nem espaço mais e aí eu não tenho você não é uma mãe mãe não que não tem Ela falou comigo O que você tá fazendo? Tá dando pra não, é? Peraí Ela tinha respondido Ela vazada Peraí Toma ela pra parte Ela vai entrar pra parte Já tá na mesma missão que a gente Podia entrar Ela podia entrar Ele é massa Digitar Eu vi Não fala Ah, não vai cagar Não pegue nem emissão O cara dele tá diferente do nosso, pelo menos É da puta, né? Ó Me responde Não pegue nem emissão O cara dele Não pegue nem emissão Não pegue nem emissão Ele está na verdade Bora minha filha, bora Olha lá, o caporim Caporim E falou aí, eu vou lá digitar É Eu sempre esqueço como é que é de sonho nessa jossa Deixa eu ver Caporim Arroba 36 13 36 Deu Deixa eu ver como você pôs Caporim Aperta aí Caporim Com N no final Caporim Ih, não deu Isso é uma mulher Agora deu Eu acho que é uma mulher esse caporim Caporim, não Não cara, amor Homem Eu pensei que era mulher Você foi, meu Deus Amor, esse pessoal é rápido Você fica esperando não, viu? Você é feliz Você foi mó rápida, amor Tava mó boa Eu estava boa Eu acho que tinha arma Eu acho que tinha arma Ah, eu acho que tinha arma Eu acho que tinha arma o que aceitou aqui tá julgando ele vai matar os bichos e eu tenho que mandar esse aqui para ele deixar aqui convidar pessoas cadê a pô e pronto e vai entrar aí e ele tá com gente lá e aí e olha o cavalo possuído o pescoço quebrado credo e aceita loucas e vai entrar E aí E aí E aí E aí o meu Moetanão para frente eu vou bater meu a ele é bardo né mas não o que entrou não morra vermelho aí ó de quebrador estendeu você vê isso é completo não entrou não aí e aí e aí ele falou que entrou E aí E aí eu sei que tá aqui cadê ele e eu mando a minha senhora e eu tenho um bicho atrás vocês aí deixa eu matar e eu tô indo a Gonçalo mas mostra nós e ele sabe mexer e eu não sei o que eu acho que eu vou pegar lá em trás a uma brilhante aqui ó e olha isso tem que eu peguei arma minha e ó tem o item vem vem que tá fazendo só e ele é de bardo olha suporte personagens dele é bicho misto e o bicho E aí E aí E aí e aí e aí o porinho tá dando trabalho A situação é muito mais séria do que eu pensava. Sigmund já está indo para Elviria. Eu pensei que estava esperando por você, mas eu tive que seguir a Sigmund. Por favor, cuidem dos necromancers por aqui. Pode ter algumas dúvidas. Eu vou fazer isso. O que é isso? A resposta está dentro das ruínas do antigo Elviria. O que é isso? Tem alguém que te deu o buff de correr mais rápido no seu pé? É deles? É estranho. Finalmente, a bandeira de Berne será sempre adornada com sangue e entrares. Não. A mágica de Ailin não será mais! Tô um jogo com 3 agora, no hard. Null? Mas tem que pegar 300 e quantos? 302 de item. 302 de item e... alguma coisa. 257 ou 258? Tava, né? Mas pegou mais item. Ah, você não fez a apresentação, não? Não. Manda ele entrar. Lá, mãe, tá conversando. Ele já subiu o chat, é esse. Como assim, não tá achando? Não procura aí. Vamos ver. Eu mandei errado, vacilei. Pera aí. Fala com ele que eu tô mandando de novo. Não, parece que ele tá entrando. Cadê? Sei lá, esse cara deve tá lá. Ah, tá aqui. Não. Agora o Nadu já vai precisar. Agora... Agora vai comer, amor. Que esse brincão aí? Eu brinco. Esse brincão. Porra, achei. Alô? Alô, alô. E aí? Tudo bem? Espera aí que eu vou aumentar. Aumenta o volume deles lá, pra você escutar. É... Tá. Vaporim. Milho cremoso. A cara do milho, mano. Ae. Tava aumentando só vocês aqui. O microfone dele é baixo mesmo. Ae. Pois é. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Não, mas agora a gente aumentou. Deixou 200, tá dando pra escutar. Vem, amor. Vocês estão que nível? 50. Vai estar junto com o Capoari aí, ó. Não é mesmo a missão. Pois é, o Caputino não me esperou, não. É, você que não fica jogando. Eu fiquei dois dias sem jogar, ele não me alcançou. E também é complicado, né? Tô 44 ainda. Hã? Você tá em qual, o outro? 44 que eu falo. Tá, e o outro? Ah, é, o outro tá junto com nós, ó. Ah, é, 50, né? É verdade. O tempo é o mais precioso recurso agora agora. Ele tem muito chão pela frente. Começaram agora também? Aham. Eu tinha jogado beta, mas aí eu joguei, sei lá, tipo... Duas horas e parei, e aí nunca mais dessoquei o jogo. Agora eu baixei de novo. É pop, né? Tá curtindo pra caramba. Viciados. E isso aqui? Foi de sem querer. Tem que caçar mais bicho. Morreu. Não! Não! Tem que fazer as amarelas eu fiz, mas aí agora... Parei de fazer. Sabe o mapa que nós tava ali, que tinha três entradas lá pra cima? Aham. Você fez aqui as missão amarelas? Não, não fiz não. Não, não fiz não. O pessoal que pegou junto lá. O pessoal que pegou junto lá. Aí tinha um mapa gigante de missão amarela e tinha outro também. Aí eu falei, ah não, vamos fazer essas aqui mesmo. Aí ainda nem tá fazendo. Eu tenho isso, continue indo! Eu tenho que fazer as dungeons, as coisas tudo... Tipo, em todos os modos. Tem que fazer todas as dungeons normal e difícil. Aí você vai ganhando recompensa. Normal e difícil? É. Não, nós só fez difícil. Nós só fez difícil. Nós só fez difícil. Ah, que o macoco... É, tem que fazer depois, senão todo mundo vai ter que voltar e fazer tipo, no normal também pra completar o livro lá, sabe? Aí, conforme vai completando lá, tipo, porcentagem, acho que 10%, 15%, 50% vai ganhando as recompensas. Hum, mas é que... Ah, por exemplo, o que eu fiz com esse char vale pra todos não, né? Oi? O que eu fiz com esse char vale pra todos? Não sei, acho que algumas coisas sim. Acho que esse livro sim. O que eu fiz com esse char vale pra todos? Hum... Então depois é só fazer tudo normal, né? Feito tudo difícil. Nós só fiz tudo difícil. Só tem uma lá que vai fazendo fácil, eu acho. Vocês tão fazendo junto, né? Aí é mais fácil. Eu fiz tudo normal, sozinho. Ainda cê tá de suporte, né? É, não tem dano, né? É, ia demorar um ano pra passar no hard. Suporte que é o dele? É, o dele é... Tá de mago, não. Tá de suporte. Não tem dano. É... É, meu corpo. Ah, meu corpo. É... O seu corpo. Olha só. Não sei que eu tinha usado especial. Não é igual a mais, já tá na metade. Ai, guardado. Me, ai... O meu corpo. e aí perguntar a gente completar exemplo level alto as duas de level um vai ser vai ser os bichos se for de acordo nosso level vai tá facinho eu acho que vai ser fácil eu entendi vai ser fácil vai ser facinho só passar correndo e bater só vai ser chato depois de voltar e fazer tudo aqui eu acho que quando eu estou chegando mais para o final do jogo não tem muita coisa para fazer não só passar as missão diária lá e e essa coisa que ficaram melhor e as duas de upar o item level aí tem não é e demora um século os caras que tem mil e tantos de itens oi 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 que até agora nós nem corre bicho pude correr mas é a jess Bas ainda que você que aquele essa oi oi quem já tem duas opções eu vou matar todo mundo passa reto aqui passar А não dá cenário não dá certo é mas aí é você acrescentou a dor não oppai e aí um legais e eu não tô ligando pra machucar essas coisas então a gente se a gente achar coisa aquela hora aí é bom eu tenho que matar e vai ter que matar mentira já me pegou como especial de bem oi 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 morrer agora vocês tem uma deseja que demora muito para fazer meu deus o meu deus que que é isso tanto esporte fazer duas vezes é sacanagem é mais fácil fazer tudo de uma vez e essa questão de energia será que salva o pessoal não é que nem salva não vamos fazer duas deixei nossa duas tinha que salvar né esse deixei feio mas isso não importa cadê o milho? saiu o milho o coida também saiu? não, to aqui eu acho que ele saiu porque ele o coida também saiu ele ta atrasado tipo olha o dano ele ta muito atrasado ele ficou bravo comigo que eu não esperei ele só que eu fiquei dois dias sem jogar o jogo ele não me alcançou e é demais também né você ficou dois dias e ele não te alcançou então exato nós alcançou o hotel já passou o hotel já passou o hotel só que ele ele é uma largada ele nem ta ligando pra jogar muito ele podia jogar com a argentina jogava e fazer outros treinos aí nós deixou de lado foi ligar só nós dois mesmo é calma então precisar nem outro jogo aí não mas quando ele entrava aqui ele só ia pegar fazer outras coisas as missão nada a ver sim só nós a família assim também ele ta fazendo todas as missões secundárias ao invés de fazer a principal e a gente pegar logo no mapa aqui sabe ele tava fazendo todas as secundárias não ai demora mais também não ai demora mas o cara parava pra pegar macoco isso estranho entendeu dava pra jogar com nós aqui fazer a dungeon ai fazer a dungeon e continuar com a gente ai não ele pega macoco meu deus ai tipo assim os map que ele esqueceu de pegar lá com os quais ele voltava lá pra poder pegar ai tenta bater nas costas da bola tenta sempre bater nas costas aí que você ta dando mais nas costas tem mais costas mano eu tô pegando assim agora deu isso é a a jego vou usar meu z tu restauracion morre quer o que vai morrer ai poxa vai morrer agora ó Z-U-R agora sim E também ajuda a gente não morrer Ah é? Eu tenho ele? Ah é burra, mas é pra bater mãe também Então que é legal, esse aí Esse é qual? Como que chama? Oh tem mais? Cê tá doido Eita Toma especial Meu Deus, 13k de dano O outro tava dando skills Um monte de vocês também demoraram muito pra carregar Tem? Demoraram muito pra carregar O que? Minha especial lá de cura Você já pegou skill de... Não, a última lá não, mas... Ah O meu tipo Cura demora muito pra carregar Não 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 Deixa eu chegar na escola Se ele Dá muito dano Não 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 É É Não Não Tá bem Tá bem Não 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 esse aqui é bom especialização ai fodeu onde que fala que vitalidade dá que força dá não mostra não tem os status ali os equipamentos ali tipo armadura e coisa acho que você é o papel pelo level do item aí os acessórios é você bota o que sua classe precisa entendeu o efeito bônus ali ó o bônus muda de item pra item não tá mas eu queria saber é o que que força deve força é dano e vitalidade à vida é difícil mas exatamente o que é não sei porque que mostra só ali combate status o básico está a não que mostra agora que eu não mostra até que para não essa roupa que melhor em 162 e voltar usar vocês e voltar e aí o cd 302 para fazer uma missão roxo ali de dungeon e apertar a M chegando aqui cedo lá na Vila e aí e lá na cidade tem que voltar o especial da quando eu acho que é já já nesse mapa aqui que libera né no especial especial é o que demora está fazendo esses né esses azul eu sei que pelo que entendi é a rainha desse mapa que dá um e não sei lá na coisa pega escolhi pegou especial o que é só namoré lá lá então acabar esse mapa aqui é verdade pra nós uma semana tipo uma semana não cinco dias jogando isso aqui quando eu não tô jogando to lendo sobre o do jogo e via do vídeo do jogo né também vejo tô nesse nível eu liguei todos os jogos que tava jogando para jogar esse aqui e ela tá jogando daylight até hoje não jogou e aí tava jogando até né aí nós abaixou esse aqui pronto logo o outro só joga esse aqui agora um adventurer e você jogou só o beta e depois nunca mais jogou eu joguei o beta mas aí no consulta no beta desse aqui eu tava jogando o meu fora né não sei se você conhece isso não era para ser um negócio de ganhar dinheiro assim mas aí acabou que não dá mais dinheiro aí eu meio que vistei no jogo eu entrei pelo dinheiro e vistei no jogo tá ligado eu não sei se essas missões aí dizem que é bom pegar né mas eu tenho um mapa anterior eu não peguei nenhuma dessas vamos só pegar e não fazer entendeu quando você foi tá ligado você que tá lembra é por aí não e aí pega e não faz aí depois quando quiser fazer isso tem umas roxa também que não fiz e aí 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 a caraca tem que entrar dentro do a casa do e aí e aí e acabou e deu outro ó eu pô ó o que o rôster vai ser o pôr rôster level 23 no peixe não e olha lá o tanto de diferença que tá minha tá 21 ainda é ruim que as missões do lado da outra conta pra mim também e aí você conta para mim também e com algumas aí você não fez isso aqui não gente eu entrei aqui para dentro e eu tô aqui onde é que eu tô fazendo a missão que você vai completar aí quando você pegou ativou para mim só que aí agora tem que caminhar até aí Oi ai é exatamente cara isso eu parei que eu tô longe agora mas tá por cima é acabou mentira acaba e para mim não deu procedeu não aqui não tem que ir lá e eu sei o que e então do lado da outra que eu vou esperar vocês aqui eu pedi para fazer um trem que vocês quiser deixar aí continuar as azul não vai lá entregar entregar não é pega essa aí até fica igual aqui ó até pelo número 4 de abrir o portão Oi oi é com ele e eu já apareci dentro bom então eu achei estranho é porque você pegou lá aí quando você pegou você tipo transportou eu não sei lá E aí a gente tá pegando aí Eita peguei o portal tem um portal ali é só por aí que eu vi gente viu que a ideia era aí ó viu que eu cliquei na parede de trazer e sai lá fora e eu não tive que fazer aqui mesmo que eu não dei o portal e a próxima irmão aí ó parei nessa você quer continuar fazendo ela que é movê-la para a verne não é o meu castão o que eu acho que vai abrir aqui já e os data é para vocês vim ó não deu não não é para mim também continuou E aí deu para vocês sim deu você não precisou pegar É, não deu pra pegar Eu abro esse portão aí Tem que tirar os pôlceiros aqui da parede Eu vou botar um Ah, não completou pra você não? Ela ia pegar? Não, contou dois só Não, porque tipo assim Eu peguei um, ela pegou um e completou Você não deu, né? Então, contou um só do que vocês fizeram Ah, tá Não foi, tá, não deu, foi igual Pior que ele só não acaba Nossa, essa daqui não acaba não Deu, deu outra Ainda tem uma pra pegar aqui, ó Que liberou, ó Aí, ó Acabou? Não, não Aqui pra mim acabou? Você pensa que acabou Ah, não, tem essa aqui Sempre tem mais uma E aqui, é tudo do lado, olha lá Lá no portão de novo Apertar isso Esse cara, essa mulher aqui Aí, ó, pra você ver Completou pra mim Agora eu tenho que voltar lá Vou entregar a ação E agora o que vocês fizeram? Comprou? Sei lá Que problema que viu Completou aí pra você? Aqui completou Nem saiu aí De lá Não Ah, miserável Tem mais um aqui em cima Não para Infinito Olha pra você ver Conversa ali É a mesma coisa Conversa ali Conversa aqui Esse é o MMO Que você mais conversa Nas quest Seríssimo Os outros Tem um que você mata Eu joguei um jogo Antigamente Eu não Era bom demais Jogava meus amigos Tem que pegar alguma coisa Eu saí sem querer É uma Silk Road Já viu? Não Nossa, fi Você ficava matando Os bambu bichos uma vida E o trem não pava Você pegava level 20 Você não sai do level 20 Nem nunca mais Ué, eu não sei quantas vezes Eu subi e desci essa escada Né? Toda hora Toda hora Eu acho que acabou Acabou nada Aqui dentro Tem que ir fora agora Tem mais Tem que você conversar Com o Goblin aqui Você podia fazer E dá pra mim, né? Nó, que bicho feio Um Goblin Quest complete Ah, aleluia Não, mentira Ela liberou uma lá no coração Na Anabel Você que decide aí O Caporim Ah, tô pra vocês Se vocês quiserem fazer A gente faz Vamos lá pegar Se for perto E esse cavalo aí, brabo Hã? Você não ganhou não? E esse cavalo brabo Não É, fazendo missão Você ganhou uma Aperta Deixa eu ver aqui o botão Era ele, né? É ele Aqui, ó Se a gente fazer isso aqui Vai ganhar um dinossauro A gente vai ganhar um dinossauro Se fazer as missões daqui Bora fazer Aperta aí O que você vê Então, não tem não Não, tá É dessa cidade aqui Vai dar um dinossauro O que a gente fez É de outra cidade Ah Ah, agora eu vi ali Viu? Tá vendo? Eu falei que eu não fiz As missões das Cidades lá É, mas talvez você fez Deixa eu lembrar aqui O nome da cidade Vou olhar o continente aqui Pra você Qualquer Que não é Pegar esse cavalo Aí você olha Se você tem Vê, ó Ah, achei aqui, ó Ixi, Lutero Poxa, mas essa aqui É a que eu fiz as missões todas Sei lá Lá Você precisa de ter Acho que é 40% Das missão lá É, eu tô com 38 Aí, ó Faltou Um pouquinho Nós fez 50 de lá Tô fazendo essa aqui Rapidão Ah, não deu Eu vou dar um report Aqui também Não deu Como isso aqui não deu Essa aqui deu Não deu Sem tocar a música Pra ela Essa menininha Ah, não Ah, deu A gente completando aqui, ó 90% vai ganhar um dinossauro Ó meus itens Tá com tudo Tem que quebrar Vocês estão fazendo o report Do rei lá Do castelo Do outro continente Porra parte O do Peraí Deixa eu abrir aqui Vamos teleportar pra lá Pra Pra Azul A gente lutera Do tirã Do rei lá Que fica dentro do castelo De lutera? É, quando a gente Nível 3 Dele Vocês ganham 500 de gold 500 média de gold Nú Muita coisa Aí tem um baúzinho Que você pode escolher O negócio O presente, né Aí dá pra tipo Escolher Acho que é uma cerveja Que eu dei pra ele Peguei 12 cervejas Dei pra ele Tô quase fechando nível 3 já Nó Fui completar Eu tô dando pra um monte de gente Os primeiros que eu vejo Eu tô Dando report Então, tava fazendo isso também Aí, mas cedo eu fui lá Não sei o que eu fui fazer lá E eu Não sei Abri o negócio lá de report Aí tem uma aba lá Que mostra Vamos Vamos pra 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 Missão Azul Tem uma aba Que mostra o presente Que o Que o NPC gosta Sabe? Aham Deu o que? Aí eu só olhei lá E dei 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 12 cerveja pra ele Mas como é que você faz? Você vê Qual que eu gosto O que que eu não gosto Então, você abre ali no Ali embaixo tem a aba ali De report Sabe? Na Adventure Tem uma abinha ali Tipo De report Aí vai abrir todos os NPCs Os que você liberou Aí você consegue abrir Um por um E daí tem uma aba ali Que mostra Tipo Presente preferido Ah Entendi É, eu acho que é agora Que pega o Nossa Já tô aqui Subendo Pra falar com ela Vamos ver se vai me dar Será que vai dar pra nós? Ó Que massa Vem amor Que você já tá muito atrasada Pronto, você tá indo Eu fui errada Tô voltando já Obrigado por sua ajuda Com o Necromancer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui que apareceu Será que é agora Caporim? Acho que é Pelo que eu vi agora Que fala Que de uma toca Doce Tatanás Cinemática Se um guardião Estou no movimento Não vai dar Não vai dar Apenas De uma toca Que pariu 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 Ouve Port Crona Eu tenho teleporte pra lá não? Eu tenho Aquela música lá de voltar pra Não, mas pra Port Crona Você não pode teleportar não? Vai amor Você pode também Você tá comigo? Missão azul Ah não, peraí Eu cheguei na cidade E mandou eu ir pra Falar com a mulher lá no templo Não foi isso? Não Tu tá em Port Tá onde amor? Já tô aqui Eu não sei onde é que tá Teleporta aí Perto do barco Então Agora que vocês pegam Peraí Vocês não chegaram na cidade Não falou pra usar Tipo O som Usar a música lá Pra ir pra falar com a mulher Lá na cidade Do templo lá Beatrice Peraí Eu tô teleportando Pra cidade Que agora Port Crona Saiu dessa cidade lá Que nós foi Que nós Acabou de sair Ele Chegou na cidade E apertou 6 Entendeu? Não foi isso que você fez? Então Eu cheguei lá Daí E falou Tipo Ai Toca música de Trixon Aí eu toquei de Trixon Ele não pediu nada disso Pra nós não Ele chegou naquela cidade Que nós Acabou de sair E apertou 6 Ele não fez Ele não fez essa missão Que nós acabou de fazer Ele foi lá pro outro continente Olha lá Sim Ele tá lá em Lutera Jesus amado Ele não entrou nessa casa Que nós entrou E fez essa missão Que você falou Onde você tá indo? Ele só tenta ir me teleportar Então Tipo Eu tô aqui No castelo de Lutera Já Só que você tá aí Não Não é Lutera É pra vir Em Port Port Eu já tô aqui já Não tá Você tá em Lutera Ah então espera Talvez ia fazer isso aqui Você veio pra Port Ahn Não Eu usei o A minha estátua Tá aqui em Lutera A estátua lá aqui Principal Não é pra você vir pra Port Eu perguntei quem esse Saviour de Verne E por claro É você Inspector Eu não fui Quando eu cheguei E me mandou pra outro lugar Uai Tipo A parede trocou a missão Entendeu Foi outra missão Eu tenho que ir lá Então Eu não tenho essa aqui Deixa eu ver Compartilha essa tela Tá aqui ó Tá na Ação de Awakening Da Ultimate Awakening Deixa eu ver se eu tenho essa Tá diferente Indy Guardian Não tem essa aí não Quando você pegou isso? Sei lá Quando eu cheguei na cidade Apareceu isso pra mim Em Lutera? Aí eu fui lá Não Lá naquela cidade que a gente tava E pediu pra tocar aqui O som A música de Trixion Pra ir lá falar com a Com a Beatrice Espera aí Fecha Lá William Grif Move the front The quest Audience room Então essa aí é onde vocês estavam Essa aqui no castelo Lá ó Fala Você não completou Você não foi lá Você tem que Quando eu dei TP aqui na cidade Ele já me mandou pra essa missão aqui Da 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 Ult Então volta Volta lá no 2 E completa Por que ela não tem missão da Ult? É isso que eu não entendi Achei que vocês tinham pego também Por isso que eu fui Não Onde você pegou isso? Eu ainda falei Ó Agora que Agora que pega a Ult Qual que é A Ult? Então Essa aqui Tava tipo Aqui tava tipo Pra voltar lá pro castelo Né Essa aqui A principal A gente tava lá na cidade Então A gente já conversou Não deu nada É então Eu nem conversei Porque quando eu cheguei na cidade Apareceu aqui Tipo A aba aqui Tipo O simbolozinho aqui do F2 Sabe Ah tipo Toque o som de Trixion E fale com Beatrice Tanto que eu achei Que era a principal Eu já vi esse F2 Na hora que Chega Então Tenta 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 tocar aqui Toca essa música aqui Song of Trixion Vocês vão lá no templo Vê se não aparece A missão dela lá F2 Como que é a mulher? Não sou se apertar o 7 Vai dar merda Isso aí É uma merda muito grande Cadê a tela dele? Vai levar pra outro continente Vai lá tela dele Não Eu vim pra outro continente Porque eu toquei essa aqui Que é a song A do retorno Então Nós tá aí também Eu toquei né E você falou pra fazer Não Eu toquei a de Trixion A de Trixion Se vamos pro templo Falar com a NPC lá Com a Beatriz Ah nós gastou Peraí Nós tá aqui Não pô Ah nós ferrou muito É pra tocar a de Trixion Toca de Trixion É eu vou lá de novo Não aperta F2 Agora que essa aqui agora tem um minuto de É toca de Trixion Vamos ver se vocês conseguem É essa aqui né Ih tem que recuperar 5 segundos Tem não Opa Sai clicando em tudo Olha lá Sai favoritando Deu amor Mas você salvou ali Clicou no strength Mas tá bom Tá lá em cima agora Ah tem a missão aqui dela Então essa é a da ult Eu podia pegar essa missão Que level Sei lá Quando eu voltei pra cidade Apareceu pra fazer Não sei se já tava liberado Se liberou quando eu voltei pra cidade Poxa Tá peguei Aí a Agora você Toca o A de Escape Que você vai voltar pra cá A Lorraine tem que tocar De Song of Return Não Aqui tem um portal Que sai Vou dar a livre ali depois Pegou a missão Peguei Ah tem pedido Nesse treino de F5 Que isso A missão dela é tudo Véi do céu Arruma um treino Muito louco Vou apertar F5 Esqueci de apertar Ok Eu não apertei Vai Que isso Por quê Você tem que apertar F5 Então eu toquei o do Song of Return Que vem aqui pra estátua Aqui né Eu perdi o trem lá Despertar Mano Tá fazendo um monte de coisa ali Que é tudo diferente Ela falou pro continente Você tem que vir pra cá Pra Lutera Pra poder dar TP No Triport Meu amor G É fez um tanto de coisa Na missão dela ali Isso É apertar F5 Ficou fraca Perdeu vida Oxe Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Eu derrotei Metal awakening Pra dar TP O dela tá em espanhol Mas tá igual É só você ver aqui o pontinho Tá vendo No 3 Aí vê o pontinho Que é a mesma coisa Só que o meu espanhol E o seu inglês É a mesma coisa É a sua Tem que ser essa aqui Ó Anika boundliner Cadê? 4 Oh não tem não Essa aí não tem não Que é o pontinho De interrogação né E a minha até é a 4 A sua que não tá feita Então Então a dele tá Um ponto de interrogação Não tá 4 Então tem que dar TP aqui ó Aqui onde eu Clica ali na missão Vai em locate Aí você dá TP aqui do lado Layar terrace Terrace O meu tá pedindo lá Pra usar pra port Sit shogun Ah então Eu acho que deve ser Diferente de cada classe Cada classe é diferente Puta que pariu E a minha não tem como Eu nem ir lá Porque o trem tá lá No 15 de inferno Deixa eu ver Tá lá no norte A minha aqui eu dei TP Numa floresta Que tá bem no ladinho do TP A minha não tem como Eu não tem como ir lá Não consegue dar TP lá não? Clica aí nessa missão Ah 4? Não sei É o que você pegou lá Que é diferente da minha Aí eu coloco Coloca aqui locate Deixa eu ver a sua Chega o mapa pra lá Host missão Acho que é essa aqui ó Eu acho que é diferente de classe pra classe Porque eu tô aqui numa vila só de mago É despertar Então vai Localização Castilo de 3 Tchau É Agora o problema é que você chegar aí Cadê? Não tem nenhum aberto? Não a minha lá no 15 de inferno Port City Chogo É Ianica É Lá é Ianica O meu Mas aqui meu Não tem nenhum aberto Como que eu faço Cair na cidade então? Ele é porta pra uma cidade Que é um porto Pera aí Porto Tem que ser recorde É clica só isso aqui ó Deixa eu ver se é essa aqui Essa aqui ó A porta pra essa aqui Mostra a porta Pera aí Pera aí O que ó Despertar Você vai ver o continente que é O seu é o Castilo Berna lá Cadê? Tá olhando Essa aqui né? É Essa aqui ó Porto de Crona Era lá no norte Você já tava lá Mas vai ter que voltar pra lá Mas vai ter que ir aqui Conversar com o barco Pra tentar achar ele lá Então a porta aqui Como que é? A porta o que? Vamos ver Você vem pra cá Note Cada classe é diferente Você vai ter que fazer sozinha Anda rápido Uai Tá carregando Mostra o que você tem que fazer Você vai ter que ir nesse papel aqui Tá vendo? É Você vai pagar Dinheiro Pra você não precisar De ir com o barco Papel Tem comida Vou conversar com o cara aqui Eu vou ter que ir pra onde? Deixa eu ver Continente Eu já esqueci Oxi Meu Deus do céu Porto de Crona Porto de Crona e pera aí tá por nós do norte lá onde é que a gente tava eu ver Anika Tóquio eu aqui ó apertar e marcar o meu não tá achando o que o port City show onde que é isso aí e Anika aí fala que é Anika é Anika Amor é Anika firmei pela panica foda-se meu Deus voltou então você não confirmou que eu já entrei vai eu confirmei voltou eu perguntei confirmar perguntei antes de apertar não aí você tá aí tá sem fazer nada só esperar o tempo Ah então foi isso então então eu te perguntei é para confirmar se falou é era para confirmar lá que você vai de embarcar só te mostrei ainda nem oi para a tela não Ah então o nó que mexido em senha Caporim que mexida isso aqui pois é e demora então tem que falar com várias pessoas aqui puta merda vai dando tp de mapa em mapa aqui falando com de um em um Nossa ele vai acabar a primeira a gente podia ter aproveitado o tempo e jogar junto mesmo Pois é então mas eu achei que tinha aparecido para vocês também porque foi a primeira coisa que apareceu na minha tela foi isso quando eu dei tp lá na cidade não para mim não apareceu nada 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 aí você vai ter que fazer missão roxa amor lá ó lá na cidade vai rápido já aperta 9 e depois você já aperta o tab aqui ó e fazer isso aqui ela tá aqui tá vendo aí você teleporta no lugar perto tipo aqui vai lá cada um é diferente diferente aí vai fazer mais rápido eu vou pegar o barco depois já tá lá na frente e a gente tá acabando não entendi não sei não ó cheguei aqui no primeiro agora é mas carregando demorando tem que esperar meia na cidade de luta então sim sparty eu acho ali mostra que a gente tem uma ilha aqui no meio do do mar E aí 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 e não vai fazer isso o que que eu tô aqui gente e olha agora tem que terminar eu acho eu agora acabou lá na missão despertar mesma coisa de sempre e ontem portal o dela na cidade que nós tava aí meu Deus era lá em no norte verne e depois ela foi lá para aquela missão que nós tá fazendo aqui é uma pintar cidade fazendo as missão amarela amarela E aí 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 o meu amigo tem outro amigo que falou ele jogou no quando só tinha na Rússia esse jogo né ele jogava com um VPN aí ele falou que tipo lá na Rússia cada classe nasce em uma cidade diferente que não é todo mundo na mesma cidade sabe não que massa fica VPN é tipo um negócio que usa para para trocar localização que não tipo quando era tipo antigamente só tinha na Rússia esse jogo né não dá para jogar fora da Rússia e aí ele botava um programa para mudar a atenção dele para Rússia não dá hora por lá no sistema aí veio para o Brasil aí ele parou agora ele começou de novo E aí eu entendi tá com sorte lá o jogo é muito mais avançado pelo que ele tava falando tipo que eu não tenho um monte de classe não tem aqui ainda não meu só tem que atrasado né o link agora você vai liberar uns portal vou lembrar uns portal que você não tem meu coisa eu vou passar ali já vou liberar os daqui ó eu não sei o outro e admissão que também não vou pegar nenhuma missão não precisa pegar não né não só vai direto vai né não vai fazer mais rápido assim para não encontrar para poder jogar nós três de novo e com cinco partes a missão aí eu já tô acabando então tá não clica lá depois você ver E aí e aí e se eu pelo menos você pode teleportar aqui eu tô tendo que andar que eu nunca vi nesse mapa e se eu tiver mais já tinha liberado faz tempo essa missão até esses bicho mata não a tá só tem que matar ó eu tô esperando juntar você tá fazendo uma só aqui que não é esse aqui o que é isso tô apanhando você só você sai andando tá vendo aí você chama os bichos tudo aí nunca para eu tô do lado do bicho como que eu tô andando eu ando atrás e para frente o vídeo agora vai ensina aí tá falando eu faço sem volta moto quase que eu tenho que pegar distância mate já porque eles vocês e taxa que eu peguei aqui hein pegou já vou o jogo tá tá o meu jogo aqui tá 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 com a boa esse o negócio vermelho aqui que eu nunca tinha visto a longa deve terminar com ele que nós o outro falando e deixa eu pegar esse aqui bichão adiantou tá e até F5 Nossa esse cavalo atrapalhar e fazer essa vermelha aqui e mais um cidade na etapa E aí e aí e aí eu acho que não tá dando gente tem que resolver voltou e não tem que voltar lá tem que viajar de novo tem que usar um óbvio aqui só que os bichos não deixa eu vou pular a ponte aqui e eu acho que ela vem pegou e deu um livro você viu tem que prestar atenção então tá tá na próxima eu não falo não tá E aí E aí E aí e a cada um é um continente e melda E aí o meu tá na 3 eu acho a conversa aqui conversa de conversa de conversa de peraí a gente que eu tô é o que mesmo o avão o que não pegou uma gol com boa o que eu vou é mapa o mapa ela só pela corda de chão é o da luta aí a área e aí é o que eu mais gostei o dar isso não quer deixar eu pegar velho O Médio tá na água. O que é isso? O que é isso? Vou ter que usar aquele livro agora. Ui! Meu Deus! Falta! Eu tô de uma parte agora. Eu tô de uma parte agora. Eu tô da hora pra conversar que o bicho tá bato, hein? Vai ter que voltar lá e falar com o Moneiro do Tempo. Eu ganhei um livro aqui. Fazer um monte de coisa. Demote, respect, usar... Eu já aprendi uma skill. Completei a starter. Mas ainda aparece aqui no mapa. Aqui. Eu apertei aqui, ó. Tá aqui, ó. Não pode monitorar de estado? Que isso? Não pode monitorar... O local da missão. O estado atual da missão. O mapa é um lugar que eu não posso ir. Como é que eu faço? Não tem teleporte que não tem entrada. O que... O que que tá falando? Colete... Trismal flowers. Vixi... Ah, não é no oceano, não? O meu eu tive que pegar no oceano. Que isso? Flor no oceano? Eu tive que parar no... Tipo, viajar de barco numa ilha lá no meio do oceano pra pegar um livro. Não, livro eu peguei. Eu não tenho a Crismal flowers. Não consegue dar localização na missão, né? Dá, só que não tem lugar pra teleportar. Vixi... O que você ama? Tá dando. Não leu. Ela tem um negócio pra fazer, ó. Mas eu não sei que ela aprende. Antes... Isso aí tá há um tempão. Nossa, vai ter que fazer isso aqui, ó. Carga, tu magia, hein? Masmorra del caos. Tem que fazer lá na masmorra del caos. Onde que é masmorra del caos? Meu Deus, velho. Tem também fez ândia, né? Eu aprendi uma habilidade nova. Você também deve ter aprendido com o livro. Aperta cai. Deve ser esse aqui, ó. Tá piscando. É. Deve ser máscara. Depois eu uso. Deixa ela... Carga, não sei o quê. O Alpe deu vacio. Vê se você tem... Olha, a missão é isso. Você tem que fazer. Não dá pra abrir missão não, velho. Tem que ler o que tá pedindo. Pode digitar no YouTube isso aí. One Witch Naturi, meu. One... Você tem que digitar isso aqui lá no YouTube. Só que você tá espanhol. Aí a chance de ter é muito menor. Vai ter que olhar no YouTube. Olha. Aí, gente. Você vai colocar lá no seu vídeo lá, Lost Ark, Dead Blade, é... War Kening skill. Isso aqui, ó. Ou você coloca essa aí em espanhol. Vê se tem algum em espanhol. Sejam bem-vindos aí, ó. Mais um vídeo de Lost Ark. Tô aqui na quadra do Mestre de novo. Pra fazer aí pra vocês. Mostrar como pegar aqui. Mas eu acho que é só pegar o level 50 mesmo. Aqui. Aqui. Eu tentei pôr isso aqui, né. É... Investigar. É... Carga. Tomar. Dia, né. Eu peguei a Kening. Essa última skill aqui. Essa aqui ainda não é a Waking. Aqui, ó. Awakening Sinfonia. Vai estar no seu inventório, tá? Ah, tá. Aí tem que conversar com ela de novo aqui, ó. Agora sim. Terminamos aqui. Se tiver utilizando aí a seus... Awakening Call Shard. Mas se você precisar comprar, você vai vir aqui no... Prato. Mesmo de deixar o like no vídeo aí. Aí, ó. Assim que você terminar aquela missão que eu tava antes... Você vai ganhar... Tem que fazer até o mapa que não tem nada neles. Tem que fazer até o mapa que não tem nada neles. Um... Vai fazer tudo. Demorou... 11 minutos. Ou... Não, 15 minutos mais ou menos. Aqui, ó. Parei e foi aqui. Tem que pôr esse aqui, ó. Depois tá pondo nada a ver lá no YouTube. É então põe o nome da Quest, né? é o que tá escrito aí não tá é o livro hotel é só você colocar lá show arque waynex que eu eu despertar não que a minha missão mas o meu não é porque eu tô em inglês né então você coloca o nome da classe aí ó e coloca quest e vê se aparece aí ó vai vendo achei a parte que separou E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso aí? Olha aí essa Dead Blade O cara voltou, falou que não sei aonde Belcomione? Não, meu não é essa A minha não, porque aqui tem espadona Tá vendo? Vai ter que sair, eu digito o espanhol lá do roxo Ó, des... Igualzinho, ó Despertar... Bel, não sei o que, missão Onde é que ler? É, o meu tá aqui, ó Onde é que eu parei? É, o livro deu É, o livro E... Nossa, ó Meu, eu vou ter que fazer uma Dungeon O quê? Sério? Ah, eu acho que da Lorraine também Mas morra, mas morra deu caos Só que o dela tá tudo espanhol Espanhol é mais fácil Espanhol tem coisa até em português Passa pra frente Passa pra frente Passa pra frente no jogo Aí, ó, vai Não, vai ver, você vai ter que parar na parte que você parou Vai ser desde o começo, ó Não sei se tudo você já fez Eu vou ter que fazer uma Dungeon, Caporim Como assim, cara? Meu Deus Mas não deve ser muito longa não, porque... Deve ser o equivalente a eu ter ido na ilha lá, então... Tipo, a demora Eu não posso entrar Eu tenho que sair do grupo Eu já criei de novo, gente Vou te adicionar como amigo, peraí Mandei aí, aí depois fica fácil de eu te chamar Eu acho que já é recompensa aí do jogo final já Olha lá, onde é que você parou? Virei aqui atrás Eu ia nem pegar a caixa ainda, ó Acho que eu não fiz não, mãe Ah, não O vídeo tá muito ruim Olha lá Tava no vídeo e ela saiu Porque tá ruim Não tá falando Não tá não Eu joguei, parece Olha de Christmas of flowers Aqui, eu conversei com a mulher Aceitei a missão Beleza Eu vou ter que fazer uma Dungeon mesmo Que saco É fácil Fazer melhor mal Lembra aí onde é que você parou, vai ter um non-none Não sei que nunca Tem outra classe, né não? Não, despertar Não é o personagem, cada um é diferente, você tá olhando de outra classe Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ih, o personagem Não é o seu, não Agora depois você saiu Esse aqui eu já olhei Não Não Tem que achar dead Tem que escrever dead blade lá Vamos usar a classe Não Tá bom Ah o que eu acho mesmo pô o que é da espadona é porque o seu tem espanhol, não vai ter conteúdo espanhol, tem que pôr em inglês lá, weakening skill digitado pra você não vai ter, você vai ficar em três anos, não vai completar, eu já tô acabando ai que velho, vai lá então acha ai 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 pera ai deixou bem mudo ai que eu não sei saber, mas é... eu já acabei aqui ó, vou completar a missão não sei que ela, não sei onde vamos ver se eu de novo minha velha você tá com seu personagem? tá porque ela fala demais boa, só pular hoje não tô pulando então nem fui vai, passa pra frente pelo amor de deus, não foi não calma, eu tô pulando, você não tá vendo não não tá vendo não olha, eu pulei um monte de parte tô até passando aqui pra ver pera ai olha lá o trem da missão olha lá, deixa eu olhar pra você ai, dá licença esse não vai demorar três vidas é, você não tem paciência aí ó, você pegou esse livro com esse cara? não, não peguei livro ai não nem conversei com esse cara ah, então só deus dá uma calça peguei livro lá dentro daquela casa essa mulher fala nada com nada nem é esse vídeo é, tá lá vamos conseguir tuas expir olha lá, Tommy of Shows e ela tá em inglês e ela é espanhol, porque ela tá falando espanhol aqui ó vai lá classe você dá só classe não é da minha classe não é da minha classe ai gente, eu desisto espanhol meu deus, arrependimento no caso do espanhol é, arrependimento se você tem escrevido em espanhol a gente ter colocado mesmo porque deixa eu coloquei você fala toda vida mesma coisa toda vida é a mesma coisa é deixa eu coloquei a mesma coisa eu já ouvi 500 vezes eu vou começar a gravar para ver a primeira vez que eu falo de escrever espanhol não tô falando escrevendo falando sobre fala sobre ser espanhol ah não isso aí é o tempo todo eu não sei escrever inglês Jesus amado eu não sei se eu vi inglês não sei falar inglês só falar português eu já tinha digitado aí ó e também não tem já que eu passei você vai ter que achar essa caverna então aí ó e eu tô pedindo aqui ó carga tô na masmorra é o caos aí você vai ter que achar isso onde que essa masmorra é o carro e aí e aí e aí e como escreve lá em espanhol e aí e aí o nome do mapa da masmorra não não fica aí e aí eu não vou colocar procurando vai não e eu pus enter é mesma coisa né não o inglês só pesquisa lá no YouTube não tá em inglês então pesquisa pega esse aqui que eu pego lá no YouTube entendeu aqui não tem nada em inglês o meu jogo é todo espanhol todo pesquisa então só para você entender não tem como copiar e colar não e sim é só apertar que eu não tô com o contrato contra a gente então digita lá e aí 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 eu vi o que eu nunca tinha vindo o lugar certo aqui não tá assim aí ó você tem que ir fazer o que tá pedindo lá a alta demora eu sei que você não tem paciência e onde que é isso meu deus tem que olhar o começo aqui senão vou saber onde que era aí eu passei o vídeo e aí o que que é isso não sei olhar isso e aí E aí e aí e aí e aí e eu outra missão aqui o equipe de roup é perto aí nossa nos itens tá tudo lotado viado quebrar tudo E aí E aí E aí E aí não sei não é nada não é só local E aí 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 Esse mapa ali E aí o que tá aqui ó E aí E aí eu não tô vendo nenhum dead blade aqui eu já pesquisou isso aí hein pesquisou não aqui ó dead blade aí ó tava pesquisando era o mais morra até o caos que é o mapa que eu tenho que ir esse aqui é só isso que eu vai ai eu vou terminar o meu que eu tento te ajudar é E aí E agora o horas fora o hora E aí E aí Eu prendi só a primeira, o Caporim. Você não pegou duas não? Não, eu peguei uma de... Ah tá, da ultimate. Eu peguei ultimate e uma do skill daqui do... É, tipo, a segunda ultimate eu acho que libera mais pra frente só. Ah, tá. Peraí, eu vou terminar a gravação aqui pra tentar ajudar ela.